Maria Albertina Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é cada terra e tem Tem muito encanto Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é cada terra e tem Tem muito encanto Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Deixa que eu te diga Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é cada terra e tem Tem muito encanto Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é cada terra e tem Tem muito encanto Maria Albertina Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Deixa que eu te diga Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que não é Luspan, mas é cada terra então tem muito encanto Esse teu nome eu sei que não é Luspan, mas é cada terra então tem muito encanto Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina Um abraço, um abraço. Tchau.